Música Galera do Cara Online, eu falei que eu ia bater um papo com o Supla e o João Suplicy Eles incendiaram o DP, o bar do Flamão Eu estou simplesmente em êxtase Ó, quero saber o seguinte, Brothers of Thrones, primeira pergunta, vamos voltar? Vamos voltar, claro Por favor, vocês têm que voltar Claro Supla Olha, as meninas falaram assim, Carol, fala pro Supla e pro João Suplicy que eles são lindos, gostosos, tudo de bom E eu quero saber desse projeto, MTV, vocês estão lá no top 10, a gente votando, 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 projeto Bom, a gente só tem a agradecer a todo mundo que tem votado na gente com essa música Vida no segundo É a terceira música que já está no top 10 Foi a primeira On My Way Eu gosto de On My Way, adoro Viva Liberty Sim, e... Vida no segundo E a vida no segundo Muito bom, muito bom Olha só, a galera do Cara Online é super rock'n'roll Hoje é dia mundial do rock'n'roll, hoje é dia mundial do rock'n'roll, a gente fez um especial Rockabilly Meu, eu queria muito, assim, um recado pra essa galera que tá começando no rock'n'roll, não é fácil a estrada Putz, conselho doce, cara Olha, a vida não é fácil, a vida é dura, qualquer profissão que você for fazer, você tem que realmente gostar do que você faz, que aí passa a não ser um trabalho, é uma diversão, eu diria A gente tem que gostar muito, porque qualquer coisa, não só o músico que você escolher fazer na sua vida, é difícil, 99% das vezes é difícil, e o negócio é você seguir realmente o que você gosta muito Obrigado por repetir quase exatamente o que eu falei E eu tenho o que dizer, cara, eles incendiaram o mar, você vai vendo as imagens que a gente fez Rock'n'roll, uma rock'n'roll na velha Supla, eu fui super desafiada, eu tenho o que dizer E a galera falou assim, ó, Carol, eu duvido, duvido que você tem, eu tenho coragem, eu tenho que saber se ele tem coragem Me pediram um selinho, você tem coragem? É Uhul, yeah, rock'n'roll, ó, desafio pago, ó, uhul Aqui, ó, uhul